E no vídeo de hoje, bora comigo ver a Vans que tá comprando um e ganhou a promoção de Black Friday. Mas hoje é domingo, tá? Essa aqui é a maior e melhor Vans de Orlando. Então o título é Maior e Melhor Vans de Orlando. Será que vale a pena comprar Vans aqui nos Estados Unidos? Lembrando que pra pegar os livrinhos de descontos do Alclash, tá na descrição do vídeo. Então, quer comprar seu ingresso, tem promoção, alugar carro, tem promoção, chip de internet e mais um monte de coisa. Tá bom? Não se esquece de comentar e compartilhar e deixar aquele like aqui pra ficar todo likeoso, hein? Então vamos lá comigo na Maior e Melhor Vans de Orlando Outlet. Bora! Então bora lá comigo. Além dessa ser aqui a Maior Vans de Orlando, que fica no Outlet da Vinaland. Ela tá com uma promoção muito boa, que é compra um e ganha o tomo daqui. Não, vamos deixar aqui assim, ó. Gente, tá com uma promoção muito boa, que é o seguinte, tá? Ah, eles estão pedindo desculpa aí pra vocês que eles aumentaram o preço por causa da inflação, tá? Como que funciona, Larissa? O Buy One Get One Free, você tem que pegar alguma vermelhinha, né? Hashtag vermelhinha. Então vamos chegar ali, vamos primeiro mostrar aqui como funciona essa... Vamos pegar... Vamos, ó. Vamos mostrar os clássicos, ó. 70 dólares. Mas calma que tem algumas regrinhas pra esse Buy One Get Two. Olha esse que diferente. Vocês acharam bonito? Esse aqui é 75. Esse aqui eu não gostei. No escuro até que eu gostei. Esse aqui é 125 dólares. Uau, hein? Meu, Larissa vai perguntando pra eles como funciona. Se tem que ser branco, branco. Branco, vermelho. Você pode misturar. Esse aqui é 75 dólares, tá? Esse aqui é 75. Lindo também. Esses aqui... Ó, esse aqui é um trem duro no pé, tá? Agora, esses aqui, eles são confortáveis no pé. Viu? 100 dólares. 100 dólares esse. Larissa já tá vendo com a informação aqui, ó. 100 dólares. Como que é, Larissa? É, se você comprar... Não, Bira. Se você comprar um de etiqueta branca, você pode ganhar um de etiqueta vermelha. Free. Sempre o menor valor. Vai ser free. Ou você pode pegar dois de etiquetas vermelhas e o mais barato é free. Tá, então é o seguinte. Pra você buy one, get one free, que tá rolando a promoção aqui, ó. Você tem que pegar... Vamos chegar aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui a etiqueta vermelha? Então, esse aqui, ó. Olha que lindo. 64 e 50. Pode pegar dois daqui. Você pode pegar um desse, etiqueta vermelha e um branco. Sempre o mais barato vai ser o free, tá bom, gente? Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Larissa, eu gostei desse aqui, que ele custa 40 dólares. E esse aqui, 75. E esse, 75. Esse, 75. Você vai de 5 e esse free. Sempre o mais barato, tá? 37,50 com preço muito bom, né? Então, vale bastante a pena. Olha esse aqui. Diferente, hein, Larissa? Agora a gente vai falar o valor normal. 30 dólares esse, gente. Olha só, meu povo e minha pova, por 30 dólares. Olha esse aqui, 60 dólares. Se você pega dois aqui de 60... 60 com 60, não é? É, é do Comfort. Você vai pagar 30 dólares em cada aqui. Esse é o alcanço. Eu alcanço. E é do Comfort, gente. Olha só. Então, você tem que pegar preço tabelado, tá? Próximos. Próximos. O que você pega um de 60 e um de 20? E você entendeu o movimento da coisa aqui, né? Então, você vai andando aqui, gente. Vocês acham uma infinidade de tênis aqui, ó. De etiqueta vermelha. Você vai olhando pelo seu tamanho. Esse aqui é o... 8,5. A 8,5 tem esse aqui que é lindo, tá? Ele vai sair 30 dólares. Você acha um de 30 e aí você pega esse outro aqui que também é 30 dólares. Opa, sorry. Os dois vão sair 30 dólares, gente. 15 dólares cada um. Deixa eu mudar a angulação aqui. Não? Quanto? 29,95. 20, ó. Você pega esse e esse aqui, ó. Esses dois estão lindos. Os dois vai sair 30 dólares. Porque compra um e ganha outro. Bão demais. Aí você para e pensa. Será que é só nos tênis? Não, gente. Tem roupa, tem mochila. Aqui é o tamanho 9. Esse que seria meu tamanho, tá? Tem esse aqui de 39. Eu não pegaria esse aqui, não, hein? Não é meu estilo, não. Eu sou louco pra ter um desse aqui, ó. Esse não tem preço. Ó um Comfort aqui, Larissa. Nossa, 49. Nossa, os Comfort... Nossa Senhora, olha só. Mas eu aprendi. Meu pé acostumou. Eu acho que eu tô ficando jovem. Porque se você quer tênis jovem, sabe? Aí tá indo. É, Larissa. Esse aqui, ó. 60... 59 dólares. E tem vários modelos. Larissa, eles querem... Olha esse aqui. Olha esse aqui. Que legal. Ele é Red. Ele é Red. 79. Esse que também é Red. Mas tem que ter um outro número por 49. Eu pegaria esse. Sempre procurem isso, tá, gente? Esse aqui, 49. Mas é a operação. Espera aí. É. Não, esse aqui deve estar errado. Aqui é 49 também, Larissa. É muito barato, viu? Esse tá muito... E bonito, né? Você fica com o tamanho de gente. Porque é baixinho, né? Ó, esse aqui, 70 dólares. 70 dólares. 65 é esse. 55 é esse. Esse aqui, 65. Esse sim... Olha o clássico aqui, gente. Exclui promoção. Já fala. Esse aqui exclui. Esse aqui também exclui. Olha só. Então tá bom. Esse aqui também exclui. Então ele não entra no Buy One Get One Free. Olha esse aqui que diferente, Larissa. Nossa, 50 dólares esse. Esse aqui, 60 dólares. Esse exclui promoção, 60. Também exclui promoção. Exclui. Ô, meu Deus. Tô excluindo aí, hein? Esse aqui, 55. Tem que ter mais um monte de tag... Red tag. Olha só. Esse aqui, 79. Esse aqui, 70 dólares. Não, tá bom os preços. Você compra um e ganha outro, Larissa. Tipo, você pega esse com esse. Esses dois aqui. Cada um vai sair 35 dólares. Quanto que é um Vans no Brasil? E quando não é essa promoção? É compra um e o outro com 50% de desconto. Vale a pena também, tá? Vamos aqui ver o que mais tem. Então assim, ó. Tem um monte de tênis. Esses aqui são os clássicos, tá? Esse aqui, 55 dólares. 55 dólares. 55 dólares. 55 dólares. E tudo buy one, get one free. Meu Deus do céu. Esse aqui, 60 dólares. Não sei porque eu tô querendo comprar uma assim, sabe? Essa cor. Bom que combina com quase tudo, né? Esse aqui, 60 dólares. 60 dólares. Esse aqui, ó. 60, 60. Tudo vai sair o quê? 30 dólares. Olha esse. Que lindo aqui por 65. Meio que me lembrou New Balance. Não sei por quê, né? Nossa, olha a Maia dando sinal de vida aqui. Olha aqui. Esses clássicos aqui. 75 esse. Aí tem que ver, ó. Please chame alguém pra saber da promoção. E aqui, gente, tem mais um monte de tênis. Gente, essa loja da Vans é mil vezes melhor que a da International Drive, tá? Não dê essa bobeira, hein? Olha esse aqui. Esse aqui. Eu adoro tênis em azul. 70 dólares. Esse aqui é bem diferente, né? Nossa. 100 dólares. Achei diferente e feio. Olha esse. Que legal. Tem aqui um trenzinho do lado. Menininho. 70 dólares. E vai olhando. Eu vou mostrar pra vocês os de criança. Os kids. Cadê os kids, Larissa? Então, vamos mostrar os kids. Olha esse aqui que diferente. 79 dólares. Olha. Tá lembrando o Converse esse, não é? Muito parecido. Muito parecido com o Converse. Esse aqui, 70. Esse não exclui, então. Não, esses não. Vamos do de criança. Vocês querem saber pro seu petitiquinho aí, ó. Esse aqui, 39 dólares. Bonitinho. 35. 35 esse. 39 também. Olha que coisa mais linda. Não, Larissa. Não, Larissa, eu vou mostrar direito. Olha isso aqui. Nossa Senhora. E esse que é um moranguinho? 35 dólares. Qual que é que você falou? Eu não vou colocar o Converse. Pra quê? Esse aqui parece Hot Wheels, né? 40 dólares esse. É um clássicozinho, né? Esse é um clássico deles. 35 dólares. Espera aí que eu vou pôr aqui. 35, né? E aqui, ó. Vocês vão olhando aqui os tamanhos. Que vai aumentando, tá? E tem vários. Olha esse que coisa mais linda que... Meu Deus do céu. 40 dólares. Olha esse que lindo, Larissa. Meu, 30 dólares. 35 de... Acho que... Não é... Sei lá o que é isso. Quanto que é esse? 35. 35. E esse aqui de abacate, Larissa? Olha aqui que coisa mais linda. Olha, tem um com brilho. 35. Ah, que lindo. Dá pra ver? Dá. É, aqui tem aqui uns de criança. Só que isso é uma etiqueta branca. Aí tem que pegar um desse e um da etiqueta rosa pra valer a promoção, tá? Vamos agora, Larissa. Vê as roupas que também estão. Buy one, get one free. E também tem mochila, gente. Mochila. Compra uma mochila e ganha outra. Meia também, ó. Compra uma meia e ganha outra, será? É boa, né? É boa, né? Quanto que é uma meia dessa aqui? Ela com... Não, não achei também. Tô pra amanhã. 13,95. Então tá bom. Você tá com vontade de vir pros Estados Unidos, tem que falar sorry, sparrar em alguém. Fala sorry, hein? Não, é que eles vão vir por trás. Ai, Deus do céu. Onde que vem o preço desse? 14, 15 dólares essa aqui. Você não quer ser só um buy one, get one free? Boa pergunta. Eu sei que os bonés aqui, olha só. Tá buy one, get one free. Quanto custa um boné desse aqui, ó? Esse aqui é lindo, Larissa. Esse aqui está simplesmente lindo. Só não tem o tal... Esse é 24. Então vai sair 12 dólares se você achar um outro de 24. Não, esse aqui também tá muito bonito. Custa 14 esse, gente. Ele é etiqueta vermelha. Nossa senhora. Não, tênis é uma loucura. Você com certeza vai achar. Tá também buy one, get one free? Esse aqui tá quanto? Olha pra mim esse boneco. É esse aqui, ó. Que ela vai ver. Esse aqui tá 26. Tá bom, então. Esse aqui é um clássico, hein? Nossa, esse é lindo, hein? E esse aqui, ó. Quanto? 26 também. 26. Compre um e ganha outro. As roupas aqui, gente, tudo é buy one, get one free. Aí você tem que procurar aqui, ó. Olha esse aqui, Larissa. Que diferença. Segura aqui pra mim. Vamos achar. O preço. O preço, achei. Custa 40 dólares. Se você leva uma outra, cada uma vai sair 20. Tem uns moletons aqui que são clássicos. Vamos ver o que tem de cá, ó. Aqui a gente tem o quê? Mochila. Essas mochilinhas. Tá buy one, get one free. Quanto que elas custam? Tirou o total do preço, gente. Meu Deus do céu. Cadê o preço de vocês? 25. Caro pra caramba. É uma mochilinha que não cabe nada, Larissa. Bora ver ali do outro lado. Deixa eu passar aqui. Pra ver os moletons. Vocês querem saber o preço do moletom. Ele tá buy one, get one free, o moletom? Tá também, gente. Um moletom desse aqui deles. Custa 40 dólares. Você leva dois por quanto? Vamos ver se esse também é 40. Esse aqui. Esse também é 40, ó. Esse é 40. E esse com zíper? Quanto que é o com zíper? Também? Então todos devem ser 40 dólares. Você leva dois moletons por 20 dólares. Tá bom, hein? Ah, os clássicos aqui, gente. Quem gosta que ele tá uma marca, né? Ele custa quanto? 34 esse aqui que eu peguei. E esse aqui com zíper? Eu com zíper, eu com zíper. Então esse aqui é 40. 40, né? Tá bom, então. E as... Essa aqui eu não achei boa. Eu vim com 29. 18. Essa aqui, Larissa. 18. 30. Essa aqui, 30. 30, 18, a clássica, ó. 18. E assim vai, não. As mochilas aqui valem muito, muito a pena. A gente já chegou a comprar mochila aqui por 5 dólares, né? 35. 35. Essa aqui, 55. Eita, elas querem, hein? 30 dólares. 30. Então você leva duas de 30, sai 15 cada uma, ó. Essa aqui é 30 e essa é 30. Essa é gigante. Vai sair 15. 45. 45 essa. A do lado é 50. E essa aqui, Florida? 30 também. Então tem várias aqui que você vai pagar 15 dólares. 35. E essa linda aqui escrita Vans? É difícil. Nossa. Não consigo não comprar. Meu Deus do céu. Eu enxergo só. 55. Nossa. 55. Nossa. É que tem roupa aqui. Tem bermuda aqui. Calça de moletom. Não tem moletom, não. Não é social social. 45. 45 e essa de moletom? 60. Achei não caro, hein? Se buy one gets one free. Meu. Não, vamos ver essas aqui. Olha, Larissa. De limonada aqui. Essa aqui 19. Essa aqui 16 também. Olha só. E essa aqui, Larissa? Quanto? 19. Escorpião. É, uns trens diferentes, assim. Não gostei dessa estampa, não. Essa aqui eu gostei. Vai. Essa aqui 19. Bom também. E tem uma infinidade de coisas aqui, né, Larissa? Olha os shortinhos aqui. Quanto que é um shortinho esses aqui? Mas deve ser tudo buy one get one. 30, 40 dólares esse. Então, compra um e ganha outro, se for, né? Esse aqui que são clássicos. 30, né? E esse aqui que é um clássico? 18, essa aqui, ó. Linda. Essa aqui, 30. E assim vai indo. Aí tem roupa de criança. Como é que tem uma polo da Vans? Que eu não tenho ideia. Boa pergunta. Nunca tinha visto. 30 dólares. Você leva duas porque não gostei, hein? O material não é bom. Muito pesado. É pesado. E é isso, gente. Essa loja da Vans, ela é muito boa. Porque ela é maior. A do Altalat da International Drive é titiquinha, tá, gente? E essa promoção. Compra um e ganha outro. Tá valendo muito a pena. Isso aí. É a melhor, tá? É isso. O que que eu mais tenho que falar? Ah, a gente já mostrou um pouco da Paternação. Não é sempre que vocês vão encontrar essas promoções. Eu não me esperando comprar. Mas essa é a melhor. É. Essa é a melhor que você vai encontrar. Comprar um e ganha outro. Mas se não, vai ser comprar um e o segundo com 50. E segundo com 50, tá bom? Aqui também é bom, tá, gente? Mas comprar um e ganha outro é melhor ainda, né? É melhor. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito rapidão aí. Mas a gente mostrou que tinha mostrado os modelinhos. Quanto custa mais ou menos, né? Tá bom. Então tá, Larissa. Um beijo, um abraço e um cheiro. Até o próximo vídeo. Não se esquece de curtir, comentar. E comentar e mandar. E quem chegou até o final do vídeo, comenta assim. Vans, buy one, get one free na Vans. É bom demais. Só assim. Olha aí, vamos ver. Bão demais. É bom demais. Tá pulando pro fim só pra ver. Não, não pode, não. Não, o pessoal tá assistindo tudo. Tá assistindo, vocês são demais, gente.